Gustavo, tentando o tabaco, ele cai e é pênalti, pênalti! Vamos ver de novo o lance? Poderia também pegar, mas foi pênalti. Pênalti para o Inter, partiu o Ener Valencia, bateu o pênalti, pegou o Gabriel! Gabriel! Veja de novo! Confiança para o atacante é difícil o momento do... O Ener Valencia, que depois... O Ener Valencia, que depois...